Olá, seja muito bem-vindo ao canal oficial da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Lúcio Barreto, pastor-presidente desta igreja, e quero lhe dizer que para a gente é motivo de alegria tê-lo conosco. Esperamos que esta seja a primeira de muitas outras visitas que você nos fará. Para tanto, quero te sugerir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, e assim a cada nova publicação você será informado. Espero que este canal sirva de bênção para a sua vida e para a vida dos seus. Que o Senhor te abençoe e até uma próxima vez.